Olha, eu acredito que hoje num mercado tão volátil como é o do e-commerce, o essencial não é, na verdade, você trazer tráfego. A gente precisa saber o que a gente pode fazer com o cara depois de ele entrar no site. Então, se eu penso num marketing hoje efetivo, eu preciso estar oferecendo opções de acordo com o que interessou esse cliente para entrar no site. Então, se ele entrar hoje para ver um determinado produto, eu preciso oferecer aquilo que hoje o perfil do site está mostrando para todo mundo que é o que vai aumentar a conversão. Eu acho que é muito importante você tratar o cliente dentro de acordo com a fonte de onde ele veio. Se ele veio de uma busca orgânica, eu tenho que tratar ele de uma determinada forma para fazer com que o perfil da loja, de quem já passou pelo site, faça com que ele encontre aqueles produtos que ele realmente tem maior propensão de compra. É assim que a gente encara o mercado hoje. E aí E aí E aí E aí E aí